É hora de melhorar E sabe o que faz Raimundo é de confiança Raimundo é capaz É meu governador E eu vou com ele sem olhar pra trás Eu vou com o Raimundo Vem você também Eu vou com o Raimundo Meu governador Esse é o homem de bem Eu vou com o Raimundo Vem você também Eu vou com o Raimundo Meu governador Esse é o homem de bem Quero viver mais feliz Quero fazer valer minha opinião Essa vitória defende da gente O nosso futuro está na nossa mão Com o Raimundo a gente vai pra frente Ele faz pelo povo Ele tem coração Ele trabalha com muita justiça Ele tem coragem Raimundo é ação Eu vou com o Raimundo Vem você também Vem você também Eu vou com o Raimundo Meu governador Esse é o homem de bem Esse é o homem de bem Eu vou com o Raimundo Vem você também Eu vou com o Raimundo Meu governador Esse é o homem de bem Eu vou com o Raimundo É 25 Eu vou com o Raimundo Legenda Adriana Zanotto